Um galho de uma árvore caiu durante a madrugada e acabou provocando a interdição de uma rua. Agora é uma rua muito movimentada, Camila? Bom dia! É sim, viu, Aloares? Bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Aqui é a rua Riviera, que fica no Jardim Novo Mundo. Nós, inclusive, estamos acompanhando a retirada agora desse galho. Vocês estão vendo que já tá tudo limpinho aqui. Eles chegaram há cerca de 10 minutos, foi um trabalho muito rápido. Eles tiraram esse galho, né? A árvore continua ali em pé, Aloares. Só um galho mesmo que caiu, acabou interditando essa rua aqui. O Gabriel Pereira, que é morador, que fica a casa dele, na verdade, a árvore tá bem na calçada do Gabriel. Gabriel, como que aconteceu? Não tava chovendo forte na hora, né? Boa tarde pra você. Bom dia a todos, primeiramente, né? Aconteceu por volta das 1h da manhã, eu tava deitado, só escutei o barulho dela. Eu saí pra fora na hora e vi ela caída, comecei a filmar, né? E o perigoso é que se ela tivesse caído pro lado do meu quarto, né? Que o quarto fica do lado de lá. Tinha que quebrar tudo, porque se ele também tá podre, nós não aguentamos tudo essa queda, né? Esse impacto todo. Aqui a sorte, então, foi ter quebrado um galho e não caído a árvore inteira, né Gabriel? Isso, exatamente. Se tivesse caído pro lado da minha casa, tinha que quebrar tudo, porque o celado não aguenta. E você já tinha feito alguma solicitação pra retirada dessa árvore? Já tinha algum indício ali de que ela tava doente? Alguma coisa já aconteceu antes pra você solicitar a retirada? Não, nenhuma solicitação que eu fiz, né? Fazer dois anos que eu tô morando aqui e até hoje nenhuma solicitação eu fiz. Nunca teve problema também? Nunca teve problema nenhum. E aí depois agora você vai, você pretende procurar saber se essa árvore tá doente ou não? Inclusive, Luários, eu perguntei um funcionário da Comurg e ele me disse que a árvore, ela não tá totalmente doente. Mas é claro que isso é preciso ser feito uma análise pelos técnicos da Agência Municipal de Meio Ambiente. Você tá com essa preocupação, Gabriel, de justamente nessas chuvas, a gente tá vendo muitos temporais também, fortes rajadas de vento, isso acabar provocando aqui a queda dessa árvore? Sim, causa uma preocupação, não só a mim, mas também todos os moradores da residência, né? Porque tem muita criança também no lote, né? E pode ser perigoso, né? Cair algum galho na cabeça de alguém, né? Você pretende fazer alguma solicitação justamente pra AMA, pra que os técnicos venham aqui, né, Luários, pra verificar o estado dessa árvore aqui, pra que seja feita a extirpação, né? O corte dela, caso ela esteja doente? Sim, sim, claro. E aí, agora, já limpou, foi bem rápido, né? Porque vocês pediram cedo, não vieram, aí a gente pediu a nota resposta, Luários. Rapidinho vieram, né, Gabriel? Sim, sim, foi bem rápido mesmo, bem rápido. Muito obrigada, viu, pela sua participação, Luários. Como eu disse, um funcionário aqui da Comer que avaliou ali pela raiz, ele disse que, na verdade, a raiz tá boa, mas aí é necessário que esse morador faça o contato com a Agência Municipal de Meio Ambiente pra enviar um técnico pra que essa análise mais aprofundada seja feita. A parte que caiu, a gente mostra que tem uma parte meio que de corrosão ali, né, esse galho que caiu. Então, aí fica agora a critério desse morador procurar a Agência Municipal de Meio Ambiente, porque a extirpação precisa ser uma solicitação do próprio morador. Luários, volto com você. É, e deveria ter um sistema na AMA de isentar de cobrança, né, casos assim, calçada. Agora, pra você solicitar a vistoria de uma árvore, é preciso pagar uma taxa na Agência Municipal do Meio Ambiente, me parece que é mais de 100 reais essa taxa. Ou seja, se a árvore estiver caindo na rua, quem é que vai querer pagar essa taxa numa crise danada dessa que a gente tá vivendo, né? Então, deveria ter um sistema de isenção dessas taxas quando estivesse, o que, na calçada, na rua, no canteiro central. Obrigado, Camila Rodrigues.